Quem vê esta imagem à distância fica com a sensação de tratar-se de um paraíso, mas de perto a realidade é totalmente contrária. Por este momento ainda é possível circular aqui à vontade, porquanto estamos diante ainda da luz natural. A Zona Nobre, o patriota tinha tudo para ser bem melhor, mas o pânico e o terror infelizmente tomam conta dos moradores e de quem vive nos arredores. Principalmente os estudantes, são assaltados de telefone, com faca, com arma, e eles ficam no capi bem escondidos e você não vê porque aqui não tem iluminação. Sim, você a vir, basta ele controlar, ninguém está a vir de baixo, ninguém está a vir de cima, logo, logo sai, tem que fazer a mesma mão. Aqui, principalmente no Tanjaré, é uma área muito ameaçada, e esses marginais se escondem aí embaixo, basta quando vem alguém de cima, dois ou três cercam o pessoal e fazem das suas trapaças. Mesmo de manhã, mesmo de manhã, muito arriscado, por causa do índice de criminalidade. Nesse lado do Honga não vale a pena, meu irmão. Aqui nós passamos com o coração na mão. Na via que liga o Patriota ao Tanjaré, a falta de iluminação e patrulhamento constituem o maior calvário. Muito complicado, a complicação está aqui, aqui precisamos da iluminação e muito polícia. A zona é perigosa devido à escuridão, porque nós não temos iluminação, e razão pela qual é que tem havido aqui muitos assaltos. Ou a quem for de tutela para resolver essa situação, precisamos da iluminação. Então os bandidos praticamente aproveitam-se desta escuridão e vão fazer as suas ações. O dia a dia de quem tem de obrigatoriamente passar por aquela zona é um verdadeiro inferno. Para a solução, começa-se com uma ave maria ao sair de casa, no regresso o Pai Nosso. Passamos aqui, graças a Deus. Chegamos em casa sem sal, graças a Deus. Tudo tem a ver com a proteção do senhor nesse caso, né? Porque aqui está mesmo mal, como o senhor jornalista vê, não está mesmo iluminado. Telefone, já não se dá na escola à vontade, tem que meter no seio, ou tem que andar, ou alguma coisa assim. Quer dizer, ele já tem aquele palpite, que nem se que está a ver aí mesmo, tem telefone, então é complicado. Tem crianças aqui nessa escola, eu proíbo-os de passarem deste lado por causa desta situação. Fica pessoas aí, a espera, quer dizer, recebem chinelas, pastas, coisas boas que as crianças têm, eles recebem mesmo. Nós é mais perigoso, por causa dos gatunos do Anga, e assim eles ficam aqui, para nós é bem perigoso. Agora, se for assim, do Danja Ray, talvez a Calhama se com conhecido, eles nos deixam passar. Há depoimentos arrepiantes sobre o local que assusta tudo e a todos. Também já houve morte dessa cidade? Sim, sim, houve, houve morte de uma jovem, houve morte de uma jovem aqui nesses arredores. Uma moça que apanhou uma moto a partir do Banicha para o Patriota, e chegou aqui nesses arredores, foi violada. Eu a gritar, pegaram a faca, disse, mamãe, se tentou gritar, vamos te matar. Nisso tudo, uma pergunta. O que faz a administração da zona? Mas devido à escuridão e aos assaltos que tinha havido aqui, também as pessoas pararam de vir treinar aqui e de correr aqui. Mas até hoje a administração não se pronunciou. Certamente que após a passagem desta viatura, você não me consegue ver por causa da escuridão neste local. Somente com a ajuda da luz da nossa Câmara, é que agora você me consegue ver. Quem já viu a vida por um fio, deixa o seguinte apelo. O conselho que eu dou para a administração, não é muita coisa que nós estamos a pedir. Nós estamos a pedir que nos metem clareza aqui. E também o patrulhamento policial. Nós estamos a pedir de favor para mesmo o governo nos ajudar. Sim. Polícia mesmo girar aqui em toda hora, a mesma iluminação também. Então aqui devia ter uma esquadra mais embaixo, aqui ter residência ou shopping, ou longe uma coisa parecida. Centro médico também não tem. Com certeza nós precisamos de muita iluminação aqui e policiamento nesta área. Deixa aqui o pé da nossa autoridade. Os nossos competentes, os nossos mais velhos, que possam velhar mais para essa área, porque está meio mucrido. Refira-se que já mantivemos contacto com a administração a fim. A mesma vai se pronunciar nos próximos dias. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.